Entra na roda com a gente também, você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também, você é muito importante, por isso vem. Bom dia, quero agradecer a presença dos queridos irmãos e irmãs, nossos colaboradores, os presbíteros da nossa diocese que se fazem presente, pessoas de Mons. Alessio Ligário-Geral, quero saudar a todos, também os leigos e leigas, nossos cumprimentos e toda a nossa gratidão pelo protagonismo de vocês, os trabalhos, atividades tão importantes, fundamentais na nossa diocese e a presença aqui, as lideranças das nossas comunidades. Sabe que sempre é fácil organizar nossa agenda, estar aqui uma manhã de sábado com as pessoas sem compromissos, atividades de trabalho também, mas é tradição na nossa diocese a gente realizar essa sensibilização com uma participação expressiva envolvendo as forças vivas da nossa diocese. Por isso, agradeço muito o apelo que foi feito para a participação e a acolhida de cada um de vocês, de modo que assim, animados, conscientes dessa importante iniciativa da CNBB e promover a campanha da fraternidade no contexto quaresmal a cada ano, uma reflexão muito atual, muito importante, promovendo essa iniciativa e sendo acolhida por cada um de vocês, lideranças, possamos então nos envolver no sentido mais profundo e autêntico que é o período quaresmal. Tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E a minha fala inicial é uma pequena introdução, claro que evidentemente nós iremos beber da riqueza, da reflexão, nosso caro padre Carlos Davis, que iremos apresentar daqui a pouco, nos ajudará nessa sensibilização, assessorando este momento ao longo da manhã. Evidentemente, ele vai trazer os elementos partindo do texto base da campanha da fraternidade, de modo que assim possa nos dar um pontapé inicial, envolvermos-nos nessa temática, procurar aprofundar ainda mais e traduzir na experiência das comunidades o que essa campanha da fraternidade tem a nos dizer, a nos desafiar, na realidade que estamos vivendo agora, social, econômica e também espiritual. Então, a campanha da fraternidade, deste ano, nos propõe despertar o espírito de caridade, bem próprio do período quaresmal, período de conversão, de compromisso. que deve estar presente em todos os discípulos de Jesus. E o cartaz está aqui para facilitar nossa reflexão, tema fraternidade e fome, e qual é o lema? Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos? Para a escola mesmo, fome! Mandato de Jesus, um olhar atento, importantíssimo, de solidariedade para com o próximo. A campanha da fraternidade sempre, vamos recordar, não, podemos dizer assim, apaga o sentido da quaresma, não vem substituir a quaresma, pelo contrário, é sempre proposta de conversão, esse é o sentido quaresmal e acontece no tempo da quaresma. Mas não é uma proposta de conversão individual, claro que isso é muito importante, a conversão parte da pessoa, se não existe isso, até mesmo a campanha da fraternidade perde seu chão, não tem como vivenciar uma campanha da fraternidade sem a base conversão pessoal. A conversão pessoal subentendida, é óbvio, essa experiência, o encontro verdadeiro com o Senhor, que muda nosso proceder, nosso agir pautado da palavra de Deus. Não é a campanha da fraternidade, vem justamente contribuir, contribuir, porque está subentendido, a conversão pessoal, individual, mas é uma proposta também comunitária, eclesial, é uma proposta social, a campanha da fraternidade. É um desejo de Deus, projeto de Deus, para que o seu povo caminhe junto, no amor, na fraternidade, na solidariedade, é vontade de Deus. Quando ele chama cada um de nós, vocaciona cada um de nós para viver como irmãos em comunidade. Então, entendam? Entenderam? É uma quaresma, sempre será uma proposta individual de conversão. Campanha da fraternidade, não nos esqueçamos. Essa proposta de pessoal de conversão é para viver em comunidade. A transformação da nossa vida de comunidade, da sociedade, o mundo novo, o mundo mais justo e fraterno. E é a terceira vez que refletimos sobre a fome. O tema foi trabalhado em 1975, em 1985 e agora em 2023. E a mensagem que a Igreja quer passar é justamente essa. Atenção, cuidado, solidariedade. Não é simplesmente ver na televisão corpos esqualidos por causa da fome. Seres humanos tratados abaixo de animais, porque tem muito bichinho por aí que está sendo melhor tratado que o ser humano. Nada contra, eu gosto também dos animaizinhos. Fico triste quando vejo o maltrato. Eu tenho também um animal de estimação. Agora, a gente fica assim, pactado, quando vê animais sendo tratados como pessoas e pessoas sendo tratados piores que animais. Então, a gente fica bastante impactado com isso. Então, é justamente pensar na resolução do problema da fome. Não olhar na TV, fotos. Nossa, que situação triste. O que é que nós podemos fazer? A fome no Brasil e no mundo não vai se resolver só com alguns momentos, eventos esporádicos, quando existe uma comoção midiática. Tem comoção midiática, aí manda alimento, faz isso e aquilo. Que absurdo! Como é que aconteceu isso? Aí a mídia deixou de falar que a mídia faz isso. A mídia aborda um tema durante o período, depois tem outro assunto mais interessante e acabou. E aí a coisa cai no esquecimento. Da nossa parte, não. Estamos sempre pensando, refletindo e procurando fazer alguma coisa para aminorar o sofrimento. É assim a igreja que está na África, que é um dos continentes mais maltratados no mundo, rico, riquíssimo, por isso maltratado pela colonização, diamantes, pedras preciosas, metais, natureza exuberante. Então, lá, a gente olha para o continente africano e pensa assim, como é que se passa fome numa realidade dessa? No Brasil a mesma coisa? Como é que se passa fome num país que é chamado celeiro do mundo? Como é que pode isso? Ganância? Oportunismo de grupos políticos que até instrumentalizam a pobreza, a fome. Todas essas situações que a gente constata, a igreja que ela, na sua doutrina social, reflete, não compactua com nenhum sistema político, ela está como uma voz profética a refletir sobre os mazelas da humanidade e não fala hoje sobre isso, como tivéssemos adormecidos e acordamos para os problemas dos Yanomamis. A igreja sempre falou, sempre refletiu sobre essa questão, procurando fazer a sua parte. Então, é não ser uma reflexão esporádica sobre essas mazelas do mundo, mas contribuir com uma reflexão importante, claro, mas gestos simples, firmes, perseverantes, para combater a miséria, a indignidade, a injustiça que existe no mundo e, ao mesmo tempo, sempre refletindo sobre a nossa missão principal, a evangelização, a missão, o alunço da mensagem de Cristo Jesus. Não conseguimos sanar a fome do Brasil, não temos condições de sanar, se continuar só provocados por interesses de ocasião, mas sanar a fome batendo a porta, indo em conta daqueles que estão mais necessitados, porque está à volta a nossa realidade, e as nossas passagens sociais fazem isso muito bem. Precisa até, a gente faz um apelo para que, depois da pandemia, as dificuldades, que aumentaram, cresceram, lideranças, cansadas, desanimadas, vamos reavivar nosso compromisso de amor perseverante com Cristo, com nossas pastorais sociais mais empenhadas, firmes no seu compromisso, seu projeto de amor que continua e que precisamos de jovens, pessoas dedicadas que somem. Então, nos organizar comunitariamente para ir em conta às necessidades das pessoas em nossos bairros, nossas periferias, nossos ambientes que conhecemos, precisa de uma atenção, um cuidado maior. Então, temos também, além desse trabalho que fazemos desde o início do cristianismo, a igreja, ela é mestra de solidariedade, desde o início, nos organizamos, temos condições disso comunitariamente e também condições de cobrar dos poderes públicos, da sociedade civil organizada, atitudes concretas para diminuir a desigualdade social no nosso país. Assim, contribuindo, fazendo a nossa parte como comunidade de fé para um mundo mais justo e fraterno. não estamos aqui por promoção, autopromoção, por interesses, estamos aqui por amor a serviço do reino dos irmãos e irmãs. E esse é o diferencial daqueles que vivem pela fé, não por ideologia, nem por comprometimentos, quem sabe muito bem que existe na sociedade, por amor aos irmãos, amor a Deus e aos irmãos. O texto base da campanha da fraternidade quer nos ajudar nesse sentido, quer nos ajudar a vencer a indiferença, a não ficarmos só no palavrório, que a gente faz muito bem, textos muito bem elaborados, mas como podemos realmente nos empenhar nesse comprometimento, que é o DNA do cristão, evangelho, serviço, solidariedade. A campanha da fraternidade, mais uma vez, volta com o tema da fome, que a gente não avançou nessas últimas décadas com o suceder de governos, não avançou ainda, piorou para sensibilizar a sociedade, os cristãos, na ajuda, no cuidado para o próximo. Então, que essa manhã nos ajude a refletir, sair daqui mais animados, comprometidos, nossas comunidades, lideranças, pastorais sociais, o que nós podemos fazer? Qual é a nossa contribuição diante dessa reflexão apresentada pela campanha da fraternidade no período baresmal, que nos desafia, nos confronta diante da realidade do irmão que passa fome? Então, com o início da quaresma, começa na quarta-feira, de cinzas, cinza justamente que é um sinal, um simbolismo de que queremos reavaliar nossa vida, nossa caminhada, não é um pozinho mágico que a gente recebe na cabeça, é uma expressão, um símbolo concreto de que precisamos e avaliar nosso proceder, nossas atitudes. Então, com o início da quaresma, refletindo sobre o tema proposto, vamos nos articular às entidades da sociedade, provocar ações propositivas, colaborativas, competentes, de controle social, desde os municípios, nossa diocese tem 12 municípios, acredito que aqui tem lideranças de todos os municípios de nossa diocese, o que nós podemos fazer para que essa realidade possa ser minorada, possamos vencer o flagelo da fome, da insegurança alimentar, cobrando políticas públicas eficazes e fazendo a nossa parte também, porque não adianta pensar assim, nós já temos um projeto interessante de política pública e aí o irmão diz assim, estou com fome, quero comer. Ah, tá bom, espera aí, que o nosso projeto de política pública é ótimo, nós vamos resolver. Não, ele precisa comer de imediato. Então, temos vicentinos, temos o trabalho de contas pastorais sociais, o trabalho dos irmãos, daqueles que vão enquanto os irmãos que estão nas ruas, são alimentados, moradores, etc. Precisamos fortalecer esse trabalho. Então, acredito que a campanha da fraternidade desse ano deve nos ajudar também nisso. Fazer uma levantamento sobre a realidade das pastorais sociais na diocese, como que está. Aí vamos dizer, está difícil, nas coisas de Deus é sempre difícil mesmo, o que vamos fazer? Tanto ficar lamentando também, vai ficar, muro de lamentações, tem um muro lá em Israel das lamentações. Vai lá, fica lá no muro das lamentações, batendo cabeça. Não é isso, queremos ver o que fazer. E cada pastoral pensar, ficar no muro das lamentações não tem mais gente, pessoas estão ficando idosas. Se bem que os idosos, velhinhos, cabelo branco, são bem fortes, determinados, dedicados. ai de nós tivessem nossas velhinhas e velhinhas, nossos idosos na igreja, como trabalham, se empenham. Espero que não estejam ofendendo aí o povo que está com cabelo branco, não, né? Ah, não, não, não. Ah, então, alguns tem alguns recursos aí, fazer, né? O meu está começando a pintar também, mas faz parte. Não, não pinto não, tá, gente? Pinto não. Pintando de branco. tá bom isso. Então, o que fazer? Também pensar nisso, nossos pastores sociais estão perdendo sua força, por quê? O que está acontecendo? Então, esse compromisso devemos ter como, justamente, aproveitando a campanha da fraternidade. E para isso, meus caros irmãos e irmãs, nós convidamos o padre Carlos Davis, que é do clero do Rio de Janeiro. O padre Carlos Davis tem uma larga experiência na sua dedicação às pastorais sociais, desde o tempo que ele foi de diácono, entendeu? Isso é um discernimento, né? Isso é um bom tempo de aconato e continuou esse trabalho como professor universitário também, tem uma larga experiência na área jurídica, foi formado pela UERJ, procurador federal, aposentado, é isso? Pode dizer assim, padre Carlos Davis? É, foi procurador federal, fez uma especialização em direito penal pela UGF, diversos artigos jurídicos publicados na área de teologia, formado pela PUC, Rio de Janeiro, com especialização em mariologia, pela Deoniana com livros publicados. E aí me fez, agora me lembrar, o primeiro milagre que Jesus realiza foi em atenção, solidariedade da mãe, a mãe de Jesus. Uma mulher solidária, discreta, ver a realidade, não faz nenhum alarde sobre si, apresenta a questão ao seu filho. Uma mulher observadora, eu gosto de falar isso sempre, observadora para fazer o bem, não aqueles que observam para ficar falando, criticando, observa para fazer o bem, sem humilhar, sem diminuir, as pessoas que passam necessidades vivem no mesmo processo, na idade de humilhação, social, não cabe a nós, nem podemos, será que eles vão continuar a fazer isso? Pelo contrário, discretos, dedicados, vamos elevar a autoestima desses irmãos. Então, a especialização do padre Carlos Davis é sobre mariologia, Maria é sempre o modelo para nós, é vigário paroquial na Igreja São José da Lagoa, e possui uma grande experiência pastoral, na pastoral carcerária, do menor, do trabalhador. E doutrina social da Igreja, que muito, ele parece que tem um programa, continua o programa, padre Carlos Davis? Isso, agora a rádio coloca um programa sobre doutrina social da Igreja, na Rádio Catedral, um bom tempo, esse programa tem se vinculado aqui na nossa rádio, também. Muito obrigado, padre Carlos Davis, que saiu 4 da manhã para estar aqui conosco, preocupado em chegar em tempo, pela sua disponibilidade, e o convidamos para vir aqui à frente, a palavra é sua, acolhemos uma grande salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.